Olá, tudo bem? Eu sou a Elo Carreiro do Colei, vocês já me conhecem, eu vivo aqui pelo canal principalmente fazendo desenho passo a passo e particularmente eu convidei as meninas para desenhar, né, além da Indy e eu, que normalmente fazemos desenhos passo a passo aqui pro canal, a Ingrid Medeiros, que agora não é mais bolsista, também fazia. Hoje eu vim trazer mais um desenho passo a passo desse livro aqui, que tem mil desenhos pequenos, né, e é também da edição Osborne. Hoje, sabe o que a gente vai fazer? Um balão. Quem aí tem coragem de viajar num balão? Olha, eu já andei de avião, mas viajar de balão, eu acho que eu não tenho coragem não. Acho que aquele cesto do balão não ia conseguir me aguentar, sei lá, eu fico com medo de perder o controle. No avião, né, tem lá alguém que controla aquilo que fica tudo bem. Mas, na imaginação, eu acho que eu viajaria num balão. Eu gostaria de escrever um texto sobre viajar no balão. Então, vamos desenhar um balão? Vamos! Então, acompanha comigo aqui no quadro, ó. Deixa eu ajeitar um pouco a câmera. Ela não tá totalmente ajeitada agora, tá? Como é que a gente vai começar fazendo o nosso balão? O primeiro movimento que a gente vai fazer é esse aqui, ó. É como se fosse um tio, tá vendo? Depois a gente vai marcar alguns pontos de abertura, pra ele ficar um balão que vai abrir. A gente faz mais um ponto aqui, tá vendo, ó? Mais um ponto aqui, e ele vai fechar mais ou menos aqui assim. A gente vai mais ou menos seguir esse pontilhado. Se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Por que que não tem problema, Heloísa? Porque o desenho pode estar significando que o balão tá sendo levado pelo vento. Concorda comigo? Então, a gente vai seguir mais ou menos esse movimento das linhas que a gente fez. E aí, aqui a gente tem uma parte do nosso balão. Agora, eu vou apagar essas bolinhas que eu usei como referência, pra o movimento do meu balão não ficar tão perdido. Agora, a gente vai fazer o sexto do balão. O sexto do balão a gente vai fazer aqui embaixo, olha. A gente vai fazer exatamente um quadrado. Fez um quadrado? Agora, a gente vai dar a dimensão a esse quadrado. Você dá um risco aqui, você dá um risco aqui, e você dá um risco aqui. Aí, você liga esse ponto pra cá, liga esse ponto pra cá, e pra dar uma dimensão de profundidade, a gente vai marcar uns pontinhos assim. E aí, parece que ali no fundo, ó, tá o chão do balão. Deixa eu apagar bem esse fundinho, olha. Não parece um sexto? Agora, a gente vai conectar, né, esses cestos por cordas ao balão. Ó. Pode ver que esse sexto tá meio balançando já, né? Concordam comigo? Ele tá meio de lado, mas eu gostei dele tá meio de lado, exatamente pra dar essa ideia de movimento. Agora, a gente vai enfeitar o nosso balão. A ideia é que a gente faça um risco aqui, e cada um escreva o que quiser aqui dentro. Eu vou escrever o meu nome, ó, E-LO-DO-CO-LEI. E aí agora a gente vai vir, né, fazer um risco aqui assim, no meio. E aí a gente vai fazer um risco aqui no lado, ó, a gente pula e finge que ele tá seguindo. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, e aí a gente vai dar continuidade aqui. Acho que dá pra fazer mais um aqui, ó, e dar continuidade aqui, ó. Depois que a gente fez aqui, depois agora a gente vai dar a ideia de que ele realmente tá preso, que isso aqui são como se fossem linhas, ó. Estão conseguindo ver o que eu tô fazendo, ó? Opa! Ficou meio tortinho ali, mas a gente engrossa pra ter uma ideia de que é bem grossinho. Bom, o nosso balão tá pronto. A gente agora faz umas nuvens pra imaginar que ele está num céu. Bem alto. Por isso que eu tenho medo de balão, olha só. Imagina que, olha, você está atravessando uma nuvem, ó. Você pode fazer ele também no gramado, como se ele estivesse subindo. É só fazer ondinhas, tá vendo, ó. E tá pronto o balão da Elô do Colei. Bom, vou mostrar pra vocês como é que ficou o balão pintado, o balão que eu fiz um pouco antes. Vou fechar um pouco essa nuvem aqui, ó. Aqui também a gente pode fazer, olha, uns quadradinhos, uns risquinhos no cesto, ó. Ou podemos enfeitar com o que você quiser. Você pode desenhar flores, por exemplo, olha. Nesse daqui eu já vou fazer um movimento de risco diferente, ó. Ali eu já vou fazer bolinhas, olha, por dentro. Aqui eu já vou fazer um monte de triângulo, ó. Pode enfeitar do jeito que quiser seu balão. Bom, gostou, né? É bem fácil fazer um balão, gente. Eu achei. E vocês, acharam também? Olha como ficou meu balão. O balão do Colei da FFP. Eu usei azul no fundo, aí usei um pouco de cinza. E também um pouquinho de pontada, assim, de lápis, sabe? É nas nuvens. Olha o efeito que deu nas nuvens, tá vendo? Gostaram do balão do Colei? Gostaram do balão da Elô? Então, eu quero ver o balão de vocês. Façam o balão de vocês. Posta pra gente lá no Facebook. Ou manda pro WhatsApp. Quem tá vendo esse vídeo pelo WhatsApp. Porque a maioria das pessoas assistem o nosso vídeo pelo WhatsApp. O YouTube diz isso. Não tem problema, não. Pra gente tá ótimo. O importante é que você tá interagindo. E aí você pinta de várias cores, tá vendo? Ali as partes do balão. Um beijo e boa viagem de balão pra vocês.